Agora, vamos supor que você quer visualizar todos os contatos que você registrou. Você vai ter aqui o módulo de contatos do lado esquerdo. Você pode importar contatos na plataforma de uma planilha que você usa e vai deixar de usar com certeza depois de conhecer o Zorro Bigin. Você pode importar tudo para contatos. E também você pode colocar contatos na mão aqui, clicando no botão direito aqui, mais contato. E também empresas. Se você é B2B, você trabalha com negócios diretamente com empresas, você vende para empresas, você vai precisar usar muito esse módulo aqui. Então, cada empresa, por exemplo, que você cadastra, vou entrar aqui no cliente X que a gente cadastrou anteriormente, você consegue colocar dentro de contatos, na abinha contatos que eu estou mostrando para você, novos contatos. Então, uma empresa pode ter N contatos, vários contatos que você se relaciona, que você define qual é o cargo dele e assim por diante. Então, se eu tenho uma empresa cliente X e eu vou colocar um novo contato aqui, posso ter mais de um. Já cadastrei o Fernando Casas, eu posso cadastrar aqui, né? Bárbara, por exemplo. Pronto. E aí eu tenho o título, ou seja, qual é a função dela na empresa, ela é financeira, qual é o cargo dela, né? Vamos lá, vou colocar gerente, o e-mail dela. E assim por diante, tá? Você pode ir gerenciando a esse nível. Tem informações de endereços, opcionais, salvar. Então, eu tenho mais uma pessoa cadastrada para esse cliente e assim por diante eu posso criar novas negociações também para essa empresa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho pipelines. Percebe que esse cliente, ele só tem uma negociação na pipeline com a minha empresa, com o meu negócio. Eu posso criar novos negócios. Ou, por exemplo, se ele quer comprar mais produtos da minha empresa, mais serviços ou mais carros, eu posso ir criando negociações e elas rodam em paralelo. Posso criar uma nova negociação direto aqui na tela do cliente, né? Da empresa, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ele quer comprar agora um imóvel. Imóvel, quer comprar um carro imóvel. Como se uma empresa vendesse tudo isso. Mas, como eu quero exemplificar aqui para vocês, vou colocar aqui agora o imóvel X. O contato que eu estou negociando é a barba agora, né? Mas do mesmo cliente que eu estava negociando o carro. E aí eu tenho aqui que eu preciso, né, qualificar primeiro o cliente. O montante que ela está esperando aí é comprar um imóvel de R$800 mil, né? E ela pretende comprar esse imóvel só daqui a alguns meses, em dezembro, no final do ano. Pronto. Novamente, posso salvar. Então, eu vou ter duas negociações com o mesmo cliente. Se eu entrar agora no pipeline, você vai ver que temos dois negócios. Claro, aí você vai gerenciando, criando novos negócios, criando novas empresas, novas pessoas relacionadas a essas empresas. E agora vamos ver uma lista de empresas, né? Por exemplo, que eu posso simplesmente fazer atualizações em massa no sistema. Olha só. Clico aqui, eu posso entrar em mais e atualizar um campo específico de todas as empresas minhas ao mesmo tempo, se for o caso. Ah, eu quero atualizar aqui a rua de todas as empresas e mostra todos os campos. Você pode atualizar em massas. Já vou mostrar como você atualiza, como você cria novos campos personalizados, como que você cria workflows dentro da plataforma. Produtos, listagem de produtos. Você também, da mesma forma, você vê que o layout é o mesmo. A gente apresenta as colunas, né, com as linhas, como se fosse uma planilha. E nós temos aqui como colocar mais colunas. Eu quero ver a categoria do produto, eu quero ver o preço unitário do produto, como se fosse disponibilizando as colunas, né? Uma planilha, mesma coisa. E ele vai trazer para você aqui, olha só. E como não bastasse, né, mas a gente pode criar campos, né? Como eu falei, criar campos. Posso criar um campo aqui de texto, de fórmula, de data. Por exemplo, eu quero criar um campo de data, de quando eu comecei a vender esse produto. Vendendo, desde, por exemplo. E a data eu seleciono, porque quando eu comecei a vender esse produto. Eu defino que ele é um campo obrigatório e salvo. Então, todo produto, agora ele vai ter esse campo, ó. Vendendo, desde, né? Para mim poder entrar aqui no produtinho, editar o produto e colocar aqui. Esse aqui, ó. Vendendo, desde, hoje. Hoje que eu comecei a vender esse produto. Legal. Então, exemplo de criação de campo rápido. Você pode fazer isso para todos os módulos da plataforma do Zorro Begin. Tipo, empresa, contato, próprio negócio. Você pode criar campos lá. São informações, campos são informações que você precisa registrar para cada... Pessoa, para cada empresa. Perguntas que você tem que fazer para a empresa, para as pessoas que você precisa guardar a informação no registro. E com isso, você vai gerar relatório. Você vai gerar aí dados em cima disso. Legal. E aí, o módulo de atividades que você pode criar aí. É um calendário que você pode criar tarefas. Você tem três tipos de atividades aqui. Tarefas. Ele vai listar todas as minhas tarefas a fazer ou feitas. Eventos, que são reuniões que você marca. Ou eventos, que você participa. E chamadas, que você faz ligação ou você recebe ligação. Você agenda também, para o futuro, ligações. Vou dar um exemplo de uma ligação aqui. Que precisa fazer uma chamada, registrar uma chamada. Então, para, por exemplo... Eu vou colocar aqui Fernando Casas. Eu vou fazer uma chamada para ele. Mas quando? Início da ligação, eu quero ir lá para o dia 30. Eu vou marcar para me fazer às 3 horas e meia da tarde. E eu quero que me lembre cinco minutos antes. Certo? E pronto. Basicamente, só salvar que ele vai me dar o alerta. Eu vou fazer a ligação. E essa aqui... Esse recurso você consegue integrar com telefonia. Você tem aí como conectar a telefonia. E deixar tudo automatizado. Sem precisar mais de telefone. Tudo em VoIP. E ele faz a ligação para você. Você atende também ligações. E fica tudo registrado dentro do log. Quantidade de tempo que você ficou. E vamos para frente. Painéis. A gente tem aqui um módulo de painéis. Já que traz um padrão de visão. Como que está o seu negócio. Como que está a sua empresa. Quantos negócios você fechou. Quantos você perdeu. E assim por diante. Você percebe aqui. Que eu criei três negociações hoje. Então, por isso que ele está me colocando três. Se eu for lá em pipeline. Olha só. E arrastar. Esses caras que eu estava negociando. Carro ou imóvel. Colocar o imóvel aqui. O valor. Fechei. 800 mil reais. Hoje. Certo? Perdi o carro. Não consegui fechar o carro. 130 mil. Perdido. Como é que fica isso tudo no painel. Vamos clicar em painel. Ele em tempo real. Você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Vou dar um update aqui. Olha lá. Ganhei. Relacionado ao mês passado. 100%. Ganhei um. Temos três negócios criados. E perdi um. Então, aqui. O principais empresas que eu estou ganhando. 800 mil. E ele vai fazendo todo o BI. Para você. Em tempo real. Em tempo real. Beleza. Agora. Vamos mais. A gente tem aqui. Outras pipelines. De tarefas. De eventos. De análise de e-mail. Então, vamos clicar aqui. Painel do pipeline. Olha só. Vários outros indicadores. Que você pode ter. Enquanto gerencia. Ele vai preenchendo isso aqui para você. Posso criar mais? Pode. Pode criar gráficos. Componentes. KPI. Gráficos. Medidor de meta. Vamos criar uma meta aqui. Por exemplo. Porque eu tenho uma meta para fechar. Esse mês ainda. Eu tenho que fechar. 2 milhões de reais. Vamos lá. Medidor de meta. Só um exemplo. Vou pegar esse desenho aqui. Que eu gostei mais. Esse aqui. Medidor de meta. Vamos colocar. Meta do mês. Olha só. Vou colocar para toda a organização. Posso definir por usuário. Cada vendedor vai ter sua meta. Mas eu quero a organização inteira. Tem que fechar 2 milhões. Vamos pegar. Obviamente. O módulo de pipeline de negócio. Que é onde é o processo de vendas. Não é empresa. Não é contato. Não é tarefa. É pipeline. É negócio. E eu quero o que? Montante. A soma do montante. Eu não quero contagem. Eu não quero contar número. 1, 2, 3. Eu quero o valor. Eu quero 1 milhão. 2 milhões. Soma de montante. Ok. E eu quero o que? Nesse mês. Então eu coloquei a data de fechamento. Seja este mês. Olha só. Que filtro simples. Fácil. E você vai entendendo a lógica disso aqui. E aí fica rápido. Você vai fazer. Então vamos colocar o principal. Target. A meta. A meta é de 2 milhões. Que eu falei. Pronto. Salvar. Ele já vai entrar. Esse gráfico aqui. Embaixo. Então eu tenho uma meta. Para este mês. De 2 milhões. Se todo o negócio. Meu. Pipeline. Na pipeline. Tiver com a data de fechamento. Para esse mês. E eu fechar. Ele vai calcular aqui em cima. Posso clicar em 3 pontos aqui. E editar ele. E clonar ele. E assim por diante. Vamos lá. Nossa pipeline. Então. Fazer mexer essa meta. Vamos criar então. Um novo negócio. Um negócio aqui. Imóvel. Y. Imóvel. Y. Vamos mexer. Para qual empresa? Vamos colocar para a Zilker Corp. O contato específico que eu estou falando é o TED. Relacionado a esse negócio desse imóvel Y. E o estágio. Vamos colocar aqui. Estamos negociando. Estamos negociando. E vamos fechar 1 milhão e 200 aqui. Para esse imóvel aqui. Certo? A data de fechamento. Esse mês. Eu quero fechar amanhã com ele. Por exemplo. E salvo. Então. Ele já entra aqui no registro. Já estamos aqui na negociação. Tá? Vamos voltar na nossa pipeline. Vamos ver se mudou lá no nosso painel. O que mudou no nosso painel? Olha só. Vamos lá no. Uma visão geral. Ele já fala. Dá um update. Olha só. Ainda não ganhamos nada. Não chegou a efetuar o negócio. Porque não ganhamos. Vamos para a pipeline no outro dashboard. A meta também não girou. Agora vamos fazer o fechamento do negócio. O cliente falou. Ligou para mim. Ou eu liguei para ele. Ok. Quero fechar. Vamos jogar. Close one. One. Ou seja. Fechamos. Esse negócio. A data de fechamento é esse mês. Vamos para o painel. Rodou a meta. Vamos atualizar. Vamos lá. Meta de 1 milhão e 200 alcançada. Faltando aqui. Apenas 800 mil. Ok. Perfeito. Overview rápido. Agora vamos. Ah tá. Venda ok. Legal. Processo de vendas. Muito legal. Mas eu quero mais aqui no sistema. Eu quero colocar aqui um após a venda. Quero um pós-venda. Quero fazer um acompanhamento dessa venda que eu fiz. Do imóvel. Para saber se foi entregue tudo certo. Se o imóvel está atendendo ou não. Quero fazer o quê? Um atendimento pós-venda. Agora vamos criar então um fluxo de atendimento. Dessa pós-venda. Que eu posso simplesmente ter um template para isso. Vamos lá. Aqui ó. Eu vou criar mais um pipeline. Então eu tenho um pipeline de vendas. E posso ter no mais aqui. Um pipeline. Né. Eu posso escolher aqui ó. De um modelo tá. Clica em escolher no modelo. E você vai suporte ao cliente. Por exemplo. Seria uma boa. A questão do suporte ao cliente. Seria um atendimento né. Que você estaria tendo. Ah. Deu algum problema com a casa. Ele vai te mandar um problema. Um ticket. Um caso. Você vai responder. Você vai colocar em andamento. Você vai fechado. O adiado. E assim por diante. Você tem um controle desse pós-venda. Vamos. Tem uma integração do cliente né. Outro atendimento que você pode. Pode fazer. Num template. Já desejável. Aqui. Tá. Então. Vamos colocar aqui do suporte ao cliente. Que seria o segundo tipo de pipeline que a gente tem. E usar esse modelo. Pronto. Agora a gente tem um suporte ao cliente aqui. Quando o cliente faz alguma chamada. Ou a gente cria um caso para o cliente. Vamos lá. Novo ticket. Vamos colocar. Vamos supor que o cliente entrou no imóvel. E ele viu que uma iluminação não está funcionando direito. Vamos colocar. Iluminação. Não. Funciona. É o nome do ticket. Mas relacionado a qual? Qual cliente que está reclamando. Ou está solicitando ajuda e suporte. Ah. Por exemplo. Vamos colocar aqui a Bárbara. Que ele já seleciona a empresa. Porque a Bárbara é relacionada a uma empresa específica. Que comprou o imóvel. Ou o carro. O que for. Então. Eu estou dizendo que ele vai entrar no estágio do pipeline. Agora não de vendas. E sim de pós-venda. Do novo ticket. Ok. A data que eu pretendo. Uma data de vencimento. De resolver esse ticket. É. Pô. Essa semana eu não vou conseguir ir lá resolver. Eu vou resolver até semana que vem. Uma semana. 28. Pronto. E eu defino a prioridade. É alto. Porque. Bom. Está sem iluminação. A prioridade é alta. Vamos ter que botar isso na fila. Pronto. É o mesmo layout. É o mesmo framework. Que a gente tem aqui. Só que agora. Para um objetivo diferente. Que é pós-venda. Então a gente tem aqui. Por exemplo. Pipeline de vendas. Perfeito. Olha só. Com os negócios fechados e perdidos. O pipeline de suporte ao cliente do pós-venda. Ok. Então aqui. Novo ticket. E assim por diante. E ainda eu consigo criar mais pipelines. Assim vai. Vamos clicar aqui. Escolher um modelo. Vamos testar um aqui. Pode ser interessante. Que a gente estava até. Olhando. Processo de recrutamento. Vamos pegar um que é vertical. Por exemplo. Que a gente estava até falando de bens imóveis. Tem até de advogado. Advocacia. Muito bom. Vendas de carros. Que a gente estava falando. A gente usou o modelo padrão. Defoldo. Funil de vendas. Mas você tem um específico de venda de carro aqui. Beleza. Vamos colocar bens imóveis aqui. Muito provável que. Vamos ver como é que ele é. Nova consulta. Visita ao site. Negociação. Revisão. Vamos pegar o de. Venda de carro. Ver como é que é. Solistação do novo comprador. Acompanhamento realizado. Carro selecionado. Perfeito. Isso aqui substituiria muito bem o que a gente estava usando no padrão ali para venda de carro. Então. Você tem um específico para venda de carro. Muito legal. Então. A mesma forma. Você vai criar uma negociação. Para vender um carro. Para um departamento. Para um determinada pessoa ou empresa. Definir valores. Definir data. Data de fechamento desse negócio que ele pretende fechar. E é isso. Tem até a opção aqui de compra. Comprar ou vender. Se você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. Se você tramita. No caso. Venda e compra de carro. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. O que você tem a opção de você comprar ou vender para o cliente. Obrigado.